Pessoal, vim trazer um vídeo rapidinho pra vocês aqui, eu já ouvi a informação privilegiada, confirmadíssimo, today, tomorrow, always the moment, feminino e masculino vai vir sim pro Brasil, confirmadíssimo, campanha 12 e 13, então assim que sair o vídeo de campanha 12, vocês correm pra cá rapidinho pra assistir e ver o que vai ter de preço, que a gente tá curioso pra saber o preço e como que vai vir o lançamento dessas novidades, então ó, confirmadíssimo, não deixe de ver aqui no canal, tá bom? Conto com vocês aqui pra divulgar bastante, um beijo, até o próximo vídeo!